Bola, pé direito, bocado, gol, mete a cabeça, corta a defesa, bola tá viva na marca penal, mete a cabeça, merda a meia, corta o Lucas Fernandes, olha, pancada, golaço, mercado, 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 goooooooool, mercado de voleio, ângulo direito do gol da meta, aguardecida, defendida por Walter, 2 a 0 internacional, um gol de cinema, um gol de cinema no Beira-Rio, brindando o torcedor colorado, mercado, do jeito que veio, ele pegou, rapaz, ele girou de pé direito, no ângulo do gol da meta, defendida pelo Walter, 2 a 0 internacional, Leonardo Bom. Ele que melhorou o sistema defensivo do internacional nos últimos jogos, também faz gol, e um golaço, uma pintura de Gabriel Mercado, o Alain Pereiro tentou afastar a bola, afastou de maneira errada, o zagueiro do internacional pegou no alto de primeira, e mandou no ângulo do goleiro Walter, internacional faz o segundo, Michele Silva. Faz o segundo de um jeito muito inesperado, uma bola parada, acabou sobrando de certa forma para o Gabriel Mercado na entrada da área, ele nem olhou para o gol, falava aqui sobre o Inter ter mais atenção, olhar para o gol, que isso, o Gabriel Mercado não precisou disso, tentou a finalização, girando para o gol do Walter, ele finalizou sem olhar, acabou acertando, e acertando muito bem, Paulinho Pires. É o primeiro gol do Mercado na temporada, o quinto que ele marca, em 125 jogos, com a camisa colorada. O Inter é o oitavo colocado, tem 38 pontos na tabela, nesse momento, com 4 pontos a menos que o Bahia, que fecha o G6 do Brasileirão.